Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Frescura! Gente, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, gente. Mais um dia aqui no nosso rancho, na nossa chácara. Olha que lindo o nosso gramado. Nosso gramado está top, gente. Então, gente, eu vou gravar aqui um vlog para vocês do nosso dia hoje. Vou fazer um almoço daqui a pouquinho, né? Um almoço bem simples, gente. Bem simples mesmo. Não tem aquele almoço simples do simples. Não vai ter salada, não vai ter essas coisas, vai ter só feijão com chá aqui dentro. Muitas pessoas conhecem como carne seca e o arroz. Só isso. Somente isso, porque quando eu estou aqui, eu gosto de fazer só comida simples, que é para mim aproveitar o máximo possível. Aliás, eu gosto de comida simples, sempre. aí o Demi, gente, ele só veio aqui e deixou nós, no caso eu, a Sara e o Nicolas, e voltou lá no Anapu, gente. Lá na cidade próxima aqui, a cidade onde nós moramos. Ele foi lá fazer um mandado, né? Um mandado. Aí ele só veio aqui, deixou nós rapidinho e foi para lá. E nós ficamos aqui. Eu fiquei aqui, eu vou fazer o almoço, eu vou mostrar para vocês. E quando ele chegar, ele vai dar uma roçada no pomar, ó. Como vocês podem ver lá atrás, ó. O pomar, ele já começou a dar uma roçada. Olha lá. Aí ele vai terminar de roçar, vai limpar, vai podar as plantas. E eu estou por aqui, gente. E por aqui nós segue, né, cadê a Babi? Cadê a Babi? Vem cá, deixa eu te mostrar. E aqui tá, hein, gente, olha. Aqui está a Babi, gente. Dá oi. Ui, não. Dá oi, Babi. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Babi. Pois é, gente, por aqui nós segue fazendo o nosso, fazendo as nossas afazeras aqui no meu paraíso. Vamos lá, gente. Até daqui a pouco. Cheiro. Ah, se você não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha e comenta aqui embaixo, tá bom? Beijos. Vou fazer o almoço, gente. Aqui eu vou pegar a panela. Ah, gente, aqui em casa tá assim, ó. Aqui dentro da casa está assim, ó. O chão está limpo. Assim tá os quartos. Essas caixas aqui com os panos dentro. Ali tá o colchão que eu deixo. Toda vez quando eu saio, eu deixo ele assim pra cima e depois eu deito ele. Tanto ele como o outro de solteiro. Aqui tá assim. A mesinha tá aqui. Eu vou tá pegando... Aqui tem essas coisinhas que eu trouxe da rua. Esse aqui é água, uma cebola, um pouquinho de feijão, café. Ali já tem arroz, óleo. Tem ali um trocão. Eu não sei se eu vou usar essa panela ou uso essa daqui. Mas eu acho que eu vou usar essa daqui. Porque essa panela aqui, ela não tem o negocinho. Eu tenho que esperar ela ferver. Depois que ela ferve, aí é que eu coloco assim pra poder a própria pressão dela segurar a tampa. Mas eu não gosto muito de fazer isso, não. Como eu tenho essa daqui, eu vou usar essa daqui. Vou pegar aqui o feijão. Vou botar aqui no fogo. Gente, eu não vou mostrar assim as coisas no detalhe, porque eu não tenho tripé. Eu não tenho onde firmar o celular. Por isso que assim, eu gravo mesmo só segurando o celular. Então, o que não der de eu gravar com o sol com a mão, eu vou ter que parar de gravar e depois eu retorno com vocês, tá bom? Gente, então, já cortei o alho, né? Já tá aqui um dente, um dente meio de alho. É mais ou menos um dente desse tamanho aqui. Esse dente bem grande. Eu gosto de bastante alho na comida. Aqui é uma colherzinha de pau, como meu marido fez, improvisada. Vou usar ela. E aqui tá a charque, né? Que já está lavada. E eu deixei de molho ela desde ontem à noite. Ela tava de molho numa água. Aí hoje de manhã eu troquei de água de novo e agora que eu escorri e cortei. Ela tá assim, esses pedaços assim, ó. A gente gosta bastante. Agora eu vou pegar, pegar essa charque e vou botar aqui dentro dessa panela que tem um pouquinho de gordura aqui dentro. Dá pra ver mais tempo, um pouquinho de gordura. Eu vou pegar e adicionar a charque. Vou dar uma fritada nesse charque um pouquinho. Aí quando ela estiver quase frita, eu adiciono o alho, dou mais uma fritadinha. E só assim, depois, é que eu vou adicionar o feijão. Vou botar um pouquinho de corante, né? O colorau. Aí só depois que eu vou colocar o feijão por último. Vou deixar aí dar uma fritada. Eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Vou deixar ela aí dando uma fritadinha. Aí depois que eu vou colocar o alho. Tá bom? Então, gente, nosso charque já está fritando, ó. Eu coloquei aqui nessa panela. Aí não mexi. Aí eu deixei, aí criou um pouquinho de água e a água já secou por ela mesma e já está fritando. Aqui já está até criando aqui, ó. Esse fundinho aqui. Vou deixar fritar só mais um pouquinho. Não vou deixar fritar para dourar, não. Vou deixar só mesmo para dar uma leve refogada nele, para depois eu colocar o alho e assim colocar o feijão. Então, pessoal, eu já coloquei aqui o feijão, ó. O charque deu uma fritadinha. Aí eu já adicionei. Depois eu falei. Em seguida, que eu vi que ele já estava bom, aí eu adicionei o alho, que eu mostrei para vocês. Adicionei também uma pitadinha de pimenta do reino e adicionei também um pouco de colorau. Só que foi bem pouquinho no corante, bem pouquinho mesmo. Acho que não vai nem fazer muito efeito. Lembrando que eu não adicionei sal, porque vocês sabem que essa charque aqui, ela já tem, já contém sal. Por mais que eu tenha dessalgado ela, mas aí ela não tirou o sal suficiente. Eu creio que o sal que está nessa carne já vai ser o suficiente para estar salgando aqui o nosso feijão, tá bom? Aí eu vou estar adicionando a água. Adicionei aqui a água. Vou estar adicionando mais um pouquinho de água. Adicionei mais um pouco de água. Agora eu vou colocar aqui essa pimentinha aqui, que é uma pimentinha que não arde. Ela apenas dá cheiro e sabor no feijão. Muito bom. Pimenta de cheiro. Eu vou colocar ela assim inteira, porque ela vai cozinhar e vai se desmanchar. Aí vou dar uma mexidinha aqui só para vocês verem aqui. Agora esse feijão vai cozinhar. Aí depois eu mostro para vocês como ele vai ficar, tá bom? Depois que ele estiver mais ou menos cozido, eu vou tirar a primeira pressão dele. Aí eu vou estar adicionando cebola de cabeça e cheiro verde, viu? Cebola a gosto e cheiro verde a gosto também, tá bom? Aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o andar do nosso feijão. Eu amo esse feijão, né? Você não tem ideia como eu gosto de feijão assim, viu? Daqui a pouquinho eu volto. Bem, gente, agora vamos fazer o nosso arroz, né? Já botei aqui o alho para estar refogando. Vou estar pegando aqui a colher, né? Para mexer. O arroz já está aqui lavado. E eu vou botar o arroz aqui no alho, no óleo. Vou dar aqui uma refogada nesse arroz. Antes eu vou estar pegando aqui esses dois quiabos aqui, porque eu, somente eu, assim em casa, adoro quiabo. Aí eu coloco dois inteiros só para menino, porque os meninos gostam, meu Deus. Aí eu botei aqui no arroz e vamos estar cozinhando esse quiabo junto com esse arroz. Aí eu adicionei água. Sabe, os dois quiabinhos. Agora eu vou passar a panela assim, deixar meio abertinha. E o feijão está aqui. Eu vou estar... Eu vou deixar ele na pressão ainda um pouquinho mais. Em cinco minutinhos eu vou apagar e ver como ele está. Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bem, pessoal, o irmão voltou e agora ele vai ali fazer a polda, né? Começar, mas para falar a verdade, porque já são meio dia e o sol aqui está, como vocês podem ver. Tinino, tinino, o sol está quente e ali vai a babi. Está para onde, babi? Edemir, começa aqui pelo pé de goiaba. Tu não já começou aqui? Não já começou aqui? Dá oi aqui para o povo. Olá, pessoal. Vem cá, babi. Vem aqui, babi. Eu já falei com a babi. Já mostrou a babi? Já apresentou a babi? Já. A babi, ela é a mais nova integrante da família, tá? Então, para você ver como ela é linda, tá? Esses olhos dela... Só a oi e a orelha. Os olhos dela tomam aproximadamente 70% da cara e a orelha toma 80% da cara. Aqui está a babi. A babi, ela vai estar nos ajudando nessa poda que nós vamos estar fazendo aqui. Não é, babi? A babi aqui, ela é a ajudante. Vai dar para não tacar o facão nela. Essa é a minha preocupação. Vai para lá, babi. E nós vamos dar uma parada nesses pés de guaiaba aqui. Aqui por baixo. Gente, o sol aqui está quente, ó. O céu está brilhando, ó lá. Não vai estar fazendo a poda aqui do pé de guaiaba. E essa que se bita aqui, não se acerta, não? Se bita. Gente, esse pé de guaiaba aqui é aquela guaiaba branca. Delícia. Docinha que só ela. Aqui é o nosso pé de graviola. Não tem... De graviola não, de carambola. Está sem graviola. Ou está sem carambola. Eu só quero chamar a carambola de graviola. Olha o tamanho desse formigueiro. Ixi. A bicha só tem que se aproximar. A bicha se espanta. Aí o Demir vai estar podando aqui o pé de acerola. Para ver se ele... Se ele ganha uma vida. Ganha força. Porque ele... Estava muito sufocado. Aquele pé de imbaúba lá. E também puirara. Purara é uma planta que ela... Uma planta de rama. Que ela sufoca qualquer outra planta. Então a gente tem que estar tirando. Senão ela sufoca a planta. E não deixa a planta respirar. O Demir vai estar tirando também. Ele está ali. Coisa no pé de guaiaba. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o nosso almoço. Bem, gente. Eu vim aqui, né? Deixei o irmão lá roçando. E vim aqui dar uma olhada no feijão. Aí aqui eu já coloquei cebola. E cheiro verde. Aqui é a gosto. Tá bom, gente? Aí ele está assim, ó. Aqui os pedaços de charque. Estão bem macios. Já está molho. Já está cozido. Já cozinhou. Porque essa carne aqui, ela é bem... Ela é bem molinha assim para cozinhar. Ela fica... Ela cozinha rápido. Aí eu vou estar mexendo aqui. Aí eu vou estar adicionando aqui. Mais um pouco de água para fazer o caldo. E para cozinhar aqui essa verdurinha que eu coloquei aqui. Aí depois a próxima... A próxima pressão já é para tirar. Para a gente estar almoçando. Tá bom? Então o nosso feijão está assim. Agora eu vou colocar água. Para estar dando mais uma fervida. Aí eu coloquei água. Pessoal, aí ele ficou assim. Agora ele vai dar mais uma fervida. Que nem eu falei. Para estar engrossando esse caldo. Porque... O caldo está fino, né? Mas ele vai engrossar. Aí aqui está o nosso arroz. O quiabo também, ó. Já está cozido. Eu vou estar apagando o fogo desse arroz. Aí fica faltando só o feijão. Vou colocar esse feijão na pressão. Mais uns cinco minutinhos. Aí está pronto para almoçar. Quem quer almoçar comigo? Pois é, gente. Aqui tem comida para todo mundo. Eita, sol quente, minha. Bora lá ver o que o irmão já fez aqui. Olha só. Passando aqui para mostrar para vocês aqui. Esse pé de... Aqui o pessoal chama de ata. Outros conhecem como pinha. Mas eu não sei o que aconteceu. Que não está segurando. Eu não sei se é o solo. Não sei se é por causa do clima. Ela fica tudo assim preta. Está descendo mesmo. Antes de amadurecer. A gente vai cortar. Porque se no inverno ela está assim. Seca. Imagina no verão. Ele me deu a polda aqui no pé de goiaba. Aí depois ele vai estar limpando essas folhas. Deu a polda ali no pé de graviola. Aqui nos pés de carambola também. Ele já deu a polda. Nós vamos andando aqui. Aí está terminando aqui. Está poldando aqui o pé de acerola. Está aí também. Não, ia sair não. Né, irmão? É, irmã. Eita, mas os pés de coco estão bonitos por ali. Faltou o Muricy. Vamos já lá socorrer esse pés de coco. Deixa eu ir lá. Os pés de coco. Depois vai queimar. Quando se quiser secar, queimar, né, Demi? Olha os pés de coco aqui também. Estava só por área, né, Demi? O bichinho está feio. Seco. Mas no verão vai queimar. Pé de laranja também. Para vocês verem. Olha. Como eu falei, apuirar. Essa planta velha aqui. Essa nojenta aqui, ó. E ela fica matando os pés de fruta. Essa nojenta. Ela dá no pé da... No pé da... Na raí da planta. Ela dá o galinho velho dela. E vai subindo e vai sufocando a planta. Eita, Jesus amado. Difícil, ó. Essa por área. Olha, meus pés de coco estão bonitos. Esse daqui está bonitão, ó. Eu pensei que era três pés de coco. Não é só dois. Está bonito os pés de coco, ó. Eita, não vejo a hora. Dormeu lá. Está sim. Olha só que lindo. Estou vendo ali, ó. Lá dentro, para lá da bananeira, lá. Eita, mãe, ó. Você está vendado. Ih, ok, dito. Está vendado. Essa babia não está quieto, não. Olha o espinho e babia. Ele vai dar uma roçada aqui nesse pomar. Ele começou já, ó. Já começou a dar. Papai, 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 papai. Começou, ó. Aqui já ele já roçou. Falta roçar para cá. Nosso pé de murici, ó. Está cheinho de flor. Daqui uns tempos vai ter bastante murici. Bastante murici para nós comer, para nós tomar suco. Nosso pé de tangerina. Tangerina, pocã e pergamota. Para quem é do sul, tchei. É pergamota, mas para nós aqui do Pará é tangerina. Tem um pé de laranja. Está feinha esse pé de laranja. Mais um pé de tangerina. E aqui está o nosso pé de tangerina mais carregado do sítio. Que é esse daqui. Olha só o tanto. Eu já mostrei para vocês, né? Mas se você é novo aqui no canal, está vendo pela primeira vez. Olha só. Isso aqui tudo é tanja, ó. Olha. Chega essa galha, ela está baixa. De tanto a tanja. Olha o tanto. Olha o tanto. E tem lá para cima, olha o tanto. Olha a pencona lá de tangerina lá. Não sei se dá de viver, mas... E aqui o pé de limão também está todo carregado de limão. Muito limão mesmo. Muito limão. Eita, gente. Deixa eu voltar ali para dentro. Um pouquinho que eu ando, eu canso, Jesus. Sedenta estou. Bem, gente. Nosso almoço já ficou pronto. E aí, olha só o nosso feijão. Olha esse caldo, gente. Olha esse caldo grosso. Esse aqui é o feijão preferido do Nicolas, né, Nicolas? Eu amo esse feijão. Tu gosta desse feijão? Eu caso gosto desse feijão. Eu amo. O Nicolas disse que ama esse feijão. E eu também adoro o feijão assim. Olha só. Vem quando tem essas gordurinhas aqui, ó. Top, top. O irmão está aqui. O irmão está aqui dizendo dele que está fazendo aqui uma experiência aqui, né, irmão? Uma experiência de pegar uns beré. Você vai pescar, né, irmão? Daqui a pouco. Tomara que pegue peixe. Por quê, minha filha? Não azar a minha pescaria não, minha irmã. Mas tu não sabe pescar, moça. Nem parece... Toda vez que eu vou pescar, tu joga logo água fria, minha irmã. Tu dá uma maré de azar e é igual. Mas é porque eu sei o que eu estou falando. Aqui está o nosso arroz. Olha só esse quiabinho aqui. Olha, vocês não pegam meus quiabos, tá bom? Gente, eu vou ali pegar o limão para nós comer. Acho que essa comida esfria. Porque aqui, ó, venta bastante. Daqui a pouco essa comida fica gelada. Aí eu vou ali buscar um limãozinho, né? Nos pés de limão. Eu acho que eu vou pegar limão galego. Gente, eu vou pegar desse limão aqui, ó. Esse limão aqui é... Ele não é daquele limão comum. É o chamado limão galego. Então eu vou pegar ele. Eu vou pegar mais um aqui. Caçar um aqui. Ô, moça, aqui tem muita formiga. Ah, que cara que tem embaixo. É, esse aqui é o limão... O limão galego. Ali tem bastante no outro pé, mas eu não vou lá, não. Uma formiga, amiga. Aqui tem formiga. Aqui, ó. Dois limãozinhos para estar comendo. Com a nossa... Com a nossa mistura lá. A nossa mistura é o limão. Vamos almoçar, hein? Povo meu, vamos almoçar, hein? Botar a comida do colal aqui. E depois botar a minha. E colocar muito feijão. A trezento e pouco feijão. Tá, vou botar muito feijão para ti. Olha o meu pratinho, gente. Vamos almoçar? Vou almoçar aqui, gente. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom? O meu arroz, gente, ele queimou porque eu sou muito esquecida. Pensei que eu tinha apago o fogo do arroz. Não tinha, não tinha apagado, irmão. Olha só, meu arroz queimou. Mas assim, o feijão está aqui. E aqui está o meu prato. Vamos almoçar, povo? Gente, boa tarde para vocês, gente. Por aqui já são exatamente 3 horas e 15 minutos. Você sabe que horas eu comecei o vlog? 10 horas. Não, eram umas 9. Eram umas 9 horas quando eu comecei o vlog. Aí eu já fiz o almoço. Nós já almocemos, como vocês viram. O Demir já começou a polda das coisas, das plantas. Ele já roçou aqui o pomar. E ele está ali, ó. Fazendo a polda do pé de limão, gente. E ele está aqui, ó. Poldando o pé de limão. Está aqui, ó. Escondido aqui, fazendo a polda do pé de limão. Olha o tanto de limão que ele já tirou desse pé. Cada um mais lindo do que o outro, gente. Top, top. Né, irmão? Gatão do meu coração. Esse aqui também, gente, é pé de limão, ó. Esse aqui é um pé de limão. E ali é outro pé de limão. E ali, ó. É outro pezinho de limão pequeno. Ô, dó. Ô, dó. Arrachou o limãozinho. Aqui, ó. Arrachou. A roçadeira pegou nele. Ai, que cheiro gostoso de limão. Tem um aqui. Deixa eu pegar ele. Ura, Demi, cada um. Olha esse aqui, gente. O tamanhão. A roçadeira pegou também, ó. Estragou? Foi muito, né, Demi? Botou... Amém. Que triste. Tanto de limão estragou. Ó, a roçadeira pegou. Olha lá, gente, ó. Ele já... Olha como é que está. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Só que esse aqui, ó. Vocês vão ver quando eu vim... Na próxima semana, esse... Esse... Onde ele roçou aqui já vai estar alto. Esse mato aqui, moço. Se fosse coisa boa, não. Não crescia, não. Mas mato. É complicado. Gente, bom. Deixa eu falar pra vocês. Ai, turma, aqui tem demais, gente. Aqui não é o problema. Eu vou cortar, gente. Como eu falei, esse pé de iata aqui. Que aqui muitos conhecem como pinha, mas aqui nós conhecemos como ata. Pessoal, aqui, ó. O pé de iata já está no chão depois de uns... Não foi muito, demorou muito, não. Só uns seis minutinhos só. E aí ele já está aqui. Agora eu vou pegar ele e jogar fora. E a bateria do celular está acabando, gente. Nós estamos por aqui, ó. Vê se eu acabei esse vídeo antes dessa bateria acabar. Aí eu vou estar pegando esse pé de coisa que eu acabei de cortar. E vou estar jogando ali naquele capinho. Mas vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que está o nosso pomar. Né? Todo. Demi. Todo. Vou dar um giro aqui. 360 graus, ó. Todo roçado. Lindo e maravilhoso. Ai. Mostrar lá como ficou o pé de limão depois de... Daquele roço. Vocês acreditam que depois, naquela hora que eu estava mostrando o Demi podendo o pé de limão, apareceu uma cobra. E ninguém... E a bichinha fugiu. Ninguém matou, não. Ela fugiu. E eu não sei pra onde ela foi. Mas aí, ó. Como foi que ficou. Foi debaixo do pé de limão. Demi, as gaias dele. Olha. Ficou mais desbastada. E por aqui nós seguimos, gente. Mostrar aqui os limões que a gente tirou dos pés. Olha. Foi o limão que a gente conseguiu tirar dos pés. Do pé, no caso, lá. Que a gente cortou. Muito limão. Muito mesmo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui pra vocês. Eles estão gordinhos. Tá muito bonito. Olha, gente. Que lindo. De manhã eu mostrei o gramado, mas não tava dando de ver que tava tão verdinho como está, gente. Olha só. O sol batendo na grama está top. Olha, pra vocês verem, ó. Semana passada o Demi roçou essa grama. E a gente deu de ver que ela tava bem falhada por causa do roço. Olha só agora como é que tá, ó. Uma semana depois do roço. Olha só como ficou. Olha só como tá, ó. Toda verdinha. Rapidinho, hein? Ela cresce. E ali está a galera. E por aqui nós seguimos. Ai, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Deixa eu dar uma visão ali do pomar ali. Uma visão do pomar. Daqui, ó. O sol está encandeando, mas eu acho que dá de ver mais ou menos como é que tá. Tá bonito. Tá lindo. Tá tudo bonito. Olha só. É só eu te chupar lá vai, entendeu? Bem, pessoal, aqui encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, ó. Como é que eu estou suada, né? De tanto ficar labutando aqui. Ajudando o Demi a limpar ali o pomar, né? Como vocês puderam ver. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau. Beijo.